A nova onda do momento no mundo das apostas é o Mines. O que tem de influenciador hoje em dia fazendo propagandas do Mines, falando que o Mines a pessoa pode ganhar dinheiro, pode se divertir, mas afinal que cargas d'águas, o que é o Mines? Você já ouviu falar? Você já fez alguma aposta no Mines? Você sabe como funciona? Ou você sabe quais são os perigos do Mines, das apostas do Mines? Sim ou não? Se você quiser saber tudo sobre isso, meu caro, esse vídeo aqui foi feito para você. Isso mesmo. Assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo, absolutamente tudo para você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque praticamente todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho. E é óbvio, se você gostar do meu conteúdo e se você quiser apoiar o canal, vem ser membro do canal. Seja membro do canal para apoiar e para receber conteúdos exclusivos. Seja membro. Mas afinal, o que é o Mines? O Mines é nada mais nada menos do que um tipo de aposta, um jogo de aposta. Se você alguma vez na tua vida já jogou campo minado, você lá na tua infância, você já brincou, já ligou o computador e já jogou campo minado? Sim ou não? O Mines é algo muito parecido, quase idêntico do que o antigo campo minado lá da infância. Basicamente, as casas de apostas, elas estão a cada dia, né? Se superando, digamos assim, na criatividade e criando novas formas das pessoas apostarem, dos apostadores irem lá apostar para perder dinheiro, para dar dinheiro para a casa de aposta, né? E foi assim que criaram o jogo do aviãozinho, foram assim que criaram a roleta online, foi assim que as casas de apostas criaram o jogo do tigrinho e por aí vai. E foi assim que trouxeram o campo minado, o jogo campo minado, para o mundo das apostas e criaram o Mines. O Mines é muito parecido com o campo minado, por quê? Porque a pessoa tem que ir acertando os lugares onde ela clica para não cair numa bomba. A grande diferença do Mines para o campo minado lá de trás é óbvia, né? Porque no Mines a pessoa coloca dinheiro, ela pode ganhar dinheiro e ela pode perder. A probabilidade, né? O que geralmente acontece é a pessoa começa ganhando um pouquinho no Mines e ao longo do tempo ela vai se enterrando cada vez mais e vai perdendo dinheiro no Mines. Outra diferença do campo minado, se você lá atrás já jogou o campo minado, eu brincava quando era criança no computador, quando eu ganhei o computador lá, meu primeiro computador, eu ia lá e jogava no campo minado e era divertido jogar o campo minado e é por isso que as casas de apostas pegam essas formas de deixar lúdica as apostas, né? Eu ia lá, brincava no campo minado, tem muitas pessoas que lá já jogavam no campo minado. Eles trouxeram agora para o Mines, por quê? Porque é legal, é didático, é lúdico, as pessoas brincam. E a grande diferença tá, é que agora no Mines tem apostas, a pessoa pode ganhar ou perder dinheiro e no campo minado a pessoa tinha dicas. As pessoas tinham algumas dicas de aonde mais ou menos tava a bomba, ia aparecer no número 2, o número 3, aonde tava mais perto da bomba. Agora não, no Mines não tem isso, a pessoa meio que joga no escuro. Basicamente, quais são os perigos das apostas do Mines? Pera aí, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, os perigos do vício, como parar de apostar online. Isso mesmo, agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha, onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online, e você também vai aprender passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Aposta por si só já é um grande perigo, porque muitas vezes a pessoa não tem controle emocional para apostar. E o Mines é basicamente um jogo de azar. Ao meu ver, é um jogo de azar, porque você não tem uma estratégia no Mines. Por mais que você queira ter um controle de estratégia, por mais que você pense que você é mais inteligente que o algoritmo de uma casa de aposta, você não vai ser. Basicamente você está jogando contra uma casa de aposta para tentar ganhar na aposta, só que quem escolhe o resultado é o algoritmo da casa de aposta, ou seja, você vai estar sempre atrás. Você pode ganhar um pouco no começo, mas no final das contas, no fringir dos ovos, você vai perder. E uma característica do jogo do Mines é que mexe muito com a ganância. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre apostas online e a ganância, a relação da apostas online e a ganância. Clica nesse cardzinho aqui para você ver. Basicamente, por que é a ganância? Quando a pessoa vai começar uma partida no Mines, ela pode escolher quantas bombas vão ter no cenário para a pessoa apostar. Quanto mais bombas ela colocar, maior a possibilidade do ganho, porque a pessoa ganha mais a cada rodada. E aí que tá, muitas pessoas não conseguem controlar a ganância, porque elas vão colocando cada vez mais, para elas terem a possibilidade de elas ganharem mais dinheiro, e é aí que elas perdem. E obviamente, como em todo o vício, uma grande característica do vício é a compulsão. A compulsão é o quê? Quando a pessoa não consegue parar. Por que muitas pessoas estão viciando no Mines? Por quê? Porque elas não sabem a hora de parar. Elas vão, vão apostando, vão apostando, vão tentando, mas uma vez, na hora que vê, pam, caiu numa bomba, perdeu o dinheiro. E uma grande armadilha, um grande perigo das casas de apostas, como eu falei, elas usam ferramentas como o campo minado, como o aviãozinho. Uma grande característica, uma armadilha, é que geralmente as casas de apostas usam muitas cores, luzes, usam sons que estimulam a pessoa a ficar presa no vício. Um belo exemplo é quando você entra num cassino. Se você entrar num cassino, cassino real mesmo, não online, você vai ver que todas as máquinas têm muitas luzes. Raramente um cassino tem janela, porque a pessoa quer que você fique preso naquele ambiente ali, totalmente conectado ali. Você fica preso ali. Nas casas de apostas online, é da mesma forma. Eles tentam prender você o máximo possível na tela. E é assim que funciona o Mines. Em alguns casos é colorido. E outras formas, eles criam, tentam criar formas diferentes de você apostar, sempre trabalhando na ganância e na falsa ilusão de que você vai ganhar o dinheiro fácil. Geralmente, uma pessoa quando vicia em apostas, ela vicia na possibilidade da mudança de vida. Ela acha que ela vai mudar de vida, que ela vai ganhar muito dinheiro apostando, o que é uma grande mentira. Geralmente a pessoa perde dinheiro. E ela também, ela fica viciada na expectativa de ganhar dinheiro. Existe uma grande avalanche neuronal, uma grande avalanche emocional, onde a pessoa aposta. Quando ela vai lá, ela aposta. Ela tenta clicar mais uma vez lá no campo minado para ver se escapa da bomba. Ali vem uma expectativa, uma excitação neuronal, uma expectativa muito grande. Quando a pessoa ganha dinheiro, vem aquela sensação de prazer, da dopamina. Quando perde, sensação de tristeza, sentimentos depressivos, desânimo muito grande. Ou seja, muitas vezes a pessoa vicia no dinheiro fácil, e vicia também na sensação de apostar. O Mines é muito perigoso. Parece um jogo inofensivo, assim como o jogo do aviãozinho. Mas sim, também é muito perigoso. E a pessoa pode também perder muito dinheiro. Tenha muito cuidado e fuja. Se você está começando a apostar no Mines, pare imediatamente. Diante disso, se você está viciado em apostas online, tanto no Mines como em outros tipos de apostas, se você está perdendo muito dinheiro, se você não consegue parar, está com compulsão, ou se você tem algum familiar que está passando por isso, meu caro, eu tenho uma ótima. Uma ótima não. Eu tenho uma excelente notícia pra você. Você mesmo pode ser o meu paciente. Eu posso te ajudar com o tratamento, a superar o vício em apostas online. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Como que isso funciona? É muito simples e acessível. Vai lá no meu Instagram, bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, já me siga lá, Leonardo F. Teixeira. Me siga e me manda um direct. Fala pra mim que você veio aqui pelo meu canal no YouTube, que eu mesmo vou te responder, a gente vai conversar lá. E fala que você quer marcar uma consulta online. Lá nós podemos marcar a tua avaliação psicológica. Independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, a gente pode fazer uma avaliação online. Você só precisa de uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade pra você falar. Beleza? Estou te esperando lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Vamos juntos se libertar do vício em apostas online, do vício do Minds e de outros tipos de apostas. Beleza? Mas eu quero saber de você antes de você sair desse vídeo. Conversa aqui comigo. Deixa teu comentário aqui embaixo. Você aposta no Minds? Você já apostou? Você já apostou em Campo Minado? Já brincava de Campo Minado antes? Sim ou não? Você fez algum tipo de aposta? Jogo do aviãozinho? Roleta? Aposta esportiva? Comenta pra mim aqui embaixo. Conta pra mim há quanto tempo você aposta e quanto você já perdeu. Deixa teu comentário aqui embaixo. Beleza? Eu vou ler o teu comentário e o teu comentário pode ajudar mais pessoas. E é óbvio, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos porque toda semana tem vídeo novo. Pera aí. Tenha calma. Não vai embora ainda. Clica nesse vídeo que esse vídeo tá bom. Clica aí que vale a pena, tá? Você vai gostar do conteúdo. Um grande abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo.